Outra vez ouvi bater na sua porta Repentido, machucado e esquecido Eu peço por Deus e volto comigo Oh, também te ouvi pedir o seu amor Implorei te dizer que ainda te quero Não dá pra esquecer Não suporta a solidão Explode o peito e o coração Fico perdido Feito o céu sem as estrelas Como a terra sem a chuva Sem vida A tristeza me fraquece Me tortura e me enlouquece Não dá pra viver Sem você eu não sou nada Sou eterno apaixonado Tô cansado de sofrer Sem você eu não sou nada Sou eterno apaixonado Tô cansado de sofrer Volta pra mim, amor Eu preciso de você Quero sentir o sabor Do seu beijo Outra vez Me dê uma chance Só uma chance Por favor Não suporta a solidão Explode o peito e o coração Fico perdido Fico perdido Feito o céu sem as estrelas Como a terra sem a chuva Sem vida A tristeza me fraquece A tristeza me fraquece Me tortura e me enlouquece Não dá pra viver Sem você eu não sou nada Sou eterno apaixonado Tô cansado de sofrer Tô cansado de sofrer Volta pra mim Volta pra mim, amor Me dê uma chance Me dê uma chance Só uma chance Por favor Oh, por favor Amém.